Ó, comida logo cedo ó, pãozinho quente, cafezinho ó, ó, cafezinho aí ó, cafezinho quente, mulher acabou de acordar, ó a cara Aí o que acontece? Nenhum homem faz isso, eu quero ver um homem nenhum fazer o que eu fiz agora, ó, levando café pra cama Ó o pãozinho ó, ó o pãozinho com ovo ó, olha só, quero ver o homem fazer isso, ó o menino, ó o menino, o menino comendo ó, mamadeira deitado ó, acabou de terminar a mamadeira ó Ó, homem faz isso? Qual que é o homem que faz isso em casa? Ó, mas até não é xícara de plástico É gente, eu vou até tomar um café também, porque, né, um homem nenhum faz isso, gente, nenhum, quero ver um filho da mãe fazer isso com sua mulher em casa todos os dias Nunca Olha, olha, olha o tamanho da panela, a bacia cheia de pão, olha, homem faz isso logo cedo na cama levando pra mulher, a gente nunca faz Aí, ó, olha, olha o pequeno, ó, olha o pequeno com a mamadeira na mão Ah, homem nenhum faz, gente, levantando essas horas, gente, ó aqui, ó, ó É isso aí, pessoal, tem homem que não faz, não sei se todos fazem, é, igual é eu, né, igual é eu, não sei, será que é igual eu? Acho que não, não tem não Eu sou o último, o único Eu sou o último, o único